1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Eu sou o Silvio Cavizchi e você está assistindo Não Morro de Inveja Antes de mais nada se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações porque você vai receber sempre um vídeo aí quando eu estiver postando e também você ajuda o meu canal a crescer e eu fazer um conteúdo melhor para você Gente, Nova York é sola de sapato, é andar, andar pela cidade é gastar sola de sapato até onde não querer mais Fuja do trânsito, o trânsito em Nova York, carro alugado nem pensar Use muito o metrô e use muito os seus pés Agora, existe uma coisa que eu gosto muito, isso eu faço em quase todas as cidades que eu vou no mundo e que tem esse serviço, que são aqueles ônibus turísticos de dois andares Tem muita gente que não gosta, porque é programa de turista, mas assim, funciona muito bem porque ele te dá uma visão geral da cidade que você passa nos pontos principais da cidade Tem um fone de ouvido lá que você vai ouvindo um pouco mais ou menos a história Alguns tem até em português E você já vai conhecendo a história da cidade E outra coisa, você passa por um lugar Gostou, você volta no outro dia Para conhecer aquele lugar melhor e tudo mais Então assim, ainda é uma boa opção você pegar aquele ônibus de dois andares Double bus Cada cidade tem um nome diferente, mas é... Good morning, New York Ó, 8ª avenida 911, é aqui ó Se chama Ames Bradford É um cafezinho que tem quiches, tem cheesecake, tem cupcake Aí é um cafezinho da manhã, um lugar pequenininho, bem estilo Nova York É um corredorzinho assim, mas eu vou botar as imagens Ó, gente, café da manhã, aonde é mal? Aonde é mal? Ames Bradford Invejáveis Não sei se vocês já ouviram falar Que em Nova York existe um teatro que se chama Apollos Theatre Ele fica no Harlem e ele tem uma tradição Que as quartas-feiras tem a Noite dos Amadores Essa última vez que a gente foi para Nova York A gente conseguiu ingresso para assistir a tal da Noite dos Amadores Para vocês terem uma ideia Isso é uma tradição de muitos anos em Nova York E muitos artistas maravilhosos saíram desta Noite dos Amadores Eu vou até ler aqui a lista de artistas que saíram Que foram descobertos nessa Noite dos Amadores do Apollos Theatre Ela Fitzgerald James Brown Billie Holiday Aretha Franklin Steve Wonder Sarah Vaughan Little Richard E os Jackson 5 Então você imagina só E eu consegui ingresso para assistir a Noite dos Amadores Olha gente, nós estamos indo ver a Noite dos Amadores no Apollos Theatre Só que você saiu de aprender Bum quebrou bir tarde É! Em de repente, um pouco tempo give sua honra Eu vou fazer isso Eu sou uma Alemã Boa Um, dois, dois, três Um, dois, três ! Um, dois, dois! Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL